Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Vocês puderam observar recentemente que tivemos o grande confronto no Survivor Series de Raw contra SmackDown, onde SmackDown acabou levando uma grande lavada e sendo derrotado por 6 a 0. E algo que chamou muita atenção foi o fato de que já passaram duas semanas e até agora o SmackDown não falou nada a respeito disso. Entretanto, segue sendo especulado que ainda em algum momento Shane McMahon tomará algumas atitudes mais rígidas. O que se pode especular no momento é que isso aconteça após no Royal Rumble do ano que vem ninguém do SmackDown conseguir vencer. E juntando o fato de que no Money The Bank desse ano ninguém do SmackDown venceu, seria a última gota d'água para Shane. Dois dos grandes nomes na WWE nesses últimos anos com certeza são Duff Ziggler e The Miz. Mas algo que chamou atenção recentemente foi que um fã nas redes sociais disse que queria ver a WWE dar mais oportunidades para os dois. Mas Duff Ziggler rebateu a essa postagem afirmando que The Miz, além de ter main event de WrestleMania na carreira, também já gravou mais de 10 filmes. Isso deu a entender que Duff Ziggler se sente como o único desvalorizado nessa história toda. Vocês que andam acompanhando shows da WWE estão adotando a promoção da chegada do monstro Lars Sullivan. E embora muitos esperam que Lars Sullivan vá ao main roster como um monstro igual foi na NXT, agora aparentemente isso poderá não acontecer. Surge um rumor de que vários fãs serão surpreendidos, pois Lars Sullivan não será construído como um monstro que muitos esperam. E falando em monstros, como vocês sabem, o monstro entre homens Braun Strowman está sofrendo de uma lesão no braço. Para quem não se recorda, isso aconteceu há duas semanas atrás, quando foi atacado brutalmente por Baron Corbin, Bob Lesher e Drew McIntyre. Recentemente o mesmo passou por uma cirurgia e o que se relata é que aparentemente ele não poderá competir no Chelsea. Por conta disso, seu combate contra Baron Corbin poderá ser substituído por um combate de equipes com Baron Corbin, Bob Lesher e Drew. Todos eles se uniriam para um combate TLC contra outra equipe Babyface que se unisse no Raw. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! E aí E aí E aí